Item 28, Processos 48.500, 38.01, 2010.01 e 66.43, 2007.37. Requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética do Piauí, com vistas ao parcelamento em caráter excepcional de multa pecuniária em face do certificado de descumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta nº 7 de 2008. Diretor Relator, Dr. Reif Barros. O Termo de Ajustamento de Conduta, TAC nº 007 de 2008, foi firmado entre a ANEL e a Companhia Energética do Piauí, Cepisa, em substituição à abertura de processo administrativo punitivo por violação das metas estabelecidas para os indicadores de continuidade DEC e FEC nos anos 2004, 2005 e 2006, constatadas em fiscalizações realizadas pela Superintesa de Fiscalização do Instituto de Céu da Cidade entre os anos 2005 e 2007. O prazo para a conclusão das obrigações assumidas no TAC, originalmente prevista para 31 de dezembro de 2009, foi prorrogado para 30 de junho de 2011, por meio do despacho nº 884, em janeiro de 2011. Em decorrência da fiscalização realizada em março de 2013, para apurar o cumprimento do já citado TAC, a SFA emitiu, conforme estabelece a resolução normativa 333-2008, o certificado de descumprimento do TAC nº 007-2008, concluindo pela aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 10.953.806,64. Após cumprir os ritos estabelecidos na resolução normativa 273-2007, o recurso administrativo interposto pela Cepisa em 12 de agosto de 2013 foi conhecido e teve seu mérito negado pela diretoria, conforme o despacho nº 4.678, em dezembro de 2014. Em 29 de dezembro, por meio da correspondência CTA-DR 099, a concessionária solicitou o parcelamento da multa em caráter excepcional em 24 parcelas mensais. Em análise de juízes e admissibilidade, a SAF concluiu por negar o pedido, fundamentado na previsão explícita da resolução nº 63, em que seu capítulo VI acolhe apenas o parcelamento de multa decorrente do alto de fração, ainda assim com limitações, não havendo qualquer previsão para parcelamento decorrente do certificado de descumprimento do TAC. Em 2 de fevereiro de 2015, a Cepisa protocolizou a correspondência CTA 10-2015, na qual apresenta requerimento para concessão de medida cautelar de suspensão da cobrança da referida multa até apreciação definitiva de seu pedido de parcelamento. Em atenção ao memorando SAF, nº 19 de 2015, a PGE emitiu o parecer nº 083, e em 2 de março de 2015, o processo que é distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do pedido de parcelamento de multa de TAC. A procuradoria examinou esse pleito a partir da SAF por meio do parecer 83 de 2015. E, de fato, aqui constatamos que não há a mesma previsão normativa para parcelamento de TAC. Porque existe a previsão normativa para parcelamento em 12 meses da multa no âmbito da resolução 63. Ainda que o TAC seja o oriundo da resolução 63, ele tem um caráter contratual. Então, na medida em que se arquiva o processo punitivo e se celebra um TAC, ele é um título executivo, que pode ser, inclusive, executado extrajudicialmente. De qualquer forma, a procuradoria entendeu aqui que não seria possível por falta de previsão normativa. Acabou que o nosso parecer não explorou alternativas adicionais, mas, de fato, seria em tese possível a diretoria estabelecer uma hipótese de parcelamento. Afinal de contas, nós estamos falando de questões da mesma hierarquia. A mesma diretoria que editou a resolução 63 poderia decidir pelo parcelamento. A nossa observação é que aqui é uma orientação da CGCOB, que é a área lá da PGF que trata da cobrança da dívida das autarquias e fundações, que parcelamentos são possíveis, mas que a melhor técnica é que exista uma previsão normativa de parcelamento anterior à decisão. Então, na medida em que parece haver uma demanda para que exista parcelamento de multas do decorrente de TAC, eu acho que a diretoria deveria determinar a instrução no processo para, com vistas a editar uma norma, buscando a possibilidade expressa de um parcelamento de TAC. Foram essas, então, as considerações do nosso parecer 83 de 2015. Trata-se de análise e requerimento de parcelamento de multa aplicada pelo descumprimento do TAC 07-2018. Por descumprimento dos indicadores de continuidade DEC-FEC, nos anos 2004, 2005 e 2006, a CEPISA afirmou o referência do TAC com as obrigações de aplicar o montante de R$ 22 milhões em investimento para a melhoria dos indicadores de continuidade dos conjuntos elencados na cláusula 6 do termo do aditivo ao TAC e cumprir as metas anuais de indicadores de continuidade de distribuição de energia elétrica discriminada na mesma cláusula 6. Então, são duas questões. Uma é o compromisso de fazer o investimento e, evidentemente, que após a execução desses empreendimentos, com isso, conseguir reduzir os indicadores de qualidade de energia. Então, portanto, eu acho que uma das coisas que a gente precisa refletir nos TACs é que o diagnóstico precisa ser um diagnóstico correto, porque eu posso simplesmente identificar a necessidade de fazer uma série de obras e que essa série de obras poderiam levar a uma melhoria na qualidade dos indicadores e, no final das contas, ao medir, ao aferir, verifiquei que nós fizemos um investimento, foi importante para a concessão, porém, face uma falha no diagnóstico, os resultados esperados não foram atendidos, que suponho que tenha sido o caso aqui. Em fiscalização realizada para verificar o cumprimento das obrigações assumidas, a SFE constatou a adiprência da concessionária quanto à aplicação dos investimentos e as informações que nós temos é que os valores investidos foram até superiores aos valores anteriormente previstos. Entretanto, a mesma não logrou êxito no atingimento das metas estabelecidas para os indicadores de continuidade. Assim, em obediência ao estipulado na subclausa primeira da clusa quarta do TAC, foi lavrado certificado de descumprimento do TAC nº 07, que concluiu pela aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 10.953.806,64. Não tendo logrado o êxito em vez de ser acartado de seu recurso e ter posto contra a decisão da SFE, posteriormente confirmada pela diretoria colegiada, a CEPISA protocolizou o pedido de parcelamento da multa em caráter excepcional em 24 parcelas mensais. Em sua fundamentação, a empresa relata os rigorosos ajustes promovidos nos últimos anos em sua estrutura operacional e organizacional, objetivando a racionalização de custos e obtenção de eficiência empresarial e que, apesar dos avanços conquistados em quase todos os indicadores empresariais gerenciados, notadamente aquele relacionado às despesas operacionais e de uma forma consolidada nos indicadores de qualidade, a empresa ainda enfrenta dificuldades para liquidar financeiramente compromissos de custeios e investimentos com recursos do seu caixa operacional próprio. O parcelamento de multas aplicada pela NEO está disciplinado no capítulo 6º do artigo 35A e 35G da Resolução 63. Nesse artigo, os débitos originários de multas aplicadas pela NEO ou agência conveniada poderão ser pagos em até 12 parcelas mensais sucessivas, mediante requerimento dirigido ao Superintendente da Administração e Finanças da NEO, não podendo a cada parcela ser inferior a R$ 10.000. O mesmo regulamento, em seu artigo 21, autoriza a NEO alternativamente à imposição de penalidade firmar com a concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de instalação de energia elétrica termo de compromisso de ajuste de conduta TAC, visando a adequação da conduta irregular ou às exposições regulamentares ou contratuais aplicáveis conforme a argumentação específica. E no seu artigo 21, poderá a NEO alternativamente à imposição de penalidade firmar com a concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de instalação de energia elétrica termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta irregular às exposições regulamentares e ou contratuais aplicáveis, conforme a argumentação específica. E no parágrafo 3º, do termo de compromisso de ajuste de conduta, constará necessariamente o estabelecimento de multa pelo seu descumprimento, cujo valor será correspondente a um montante de penalidades que será aplicado acrescido de 20%. Tal regulamentação específica foi materializada na Resolução 333, de 2008, que estabelece os critérios e procedimentos para a celebração de TAC entre a ANEL e as concessionárias, permissionária e autorizada de serviço de instalação de energia elétrica. Esse regulamento, ao tempo que autoriza a ANEL Pacto a um TAC, estabelece critérios para sua solicitação, aprovação e eficácia, além das obrigações assumidas pelo concessionário ou autorizado e as cláusulas obrigatórias que dele necessitam constar. Uma dessas cláusulas deve prever multa pelo descumprimento total parcial do plano de ação ou investimento pactuado, cujo valor deverá corresponder ao montante da penalidade que seria aplicada acrescida em 20% sem prejuízo da imposição da multa em valor fixo por descumprimento da obrigação acessória estabelecida no T. Não por outro motivo, as cláusulas 4ª e 5ª do termo aditivo, 07, instituíram que o descumprimento das obrigações assumidas sujeitariam a CEPISA à aplicação das multas. O descumprimento total parcial da obrigação da conclusão das obras no prazo fixado implicaria no pagamento da multa originalmente apurada e que dê origem ao TAC a crescer de 20%. Observo aqui que essa obrigação foi integramente cumprida pela CEPISA e aí eu separo os dois aspectos. O aspecto principal é a execução das obras, o acessório é a medição. Portanto, na avaliação é a avaliação feita do conjunto. As obras foram executadas, os exigimentos foram realizados e foi até realizada a maior. Mas, por outro lado, na medição que foram feitas os indicadores de qualidade, não se atingiu aos valores que tinham sido pré-agonizados anteriormente, possivelmente uma falha no diagnóstico em relação às obras necessárias para reduzir os indicadores de qualidade. É importante afirmar que não se trata de parcelamento de multa originalmente aplicada e que suportou a propositora do TAC. Todas as obras foram executadas e o exigimento foi realizado. Mas, sim, de penalidade aplicada pelo descumprimento dos indicadores de continuidade fixado pela ANEL para o 2012. Então, eu estou tentando separar aí essas duas questões. Uma, uma vez efetuada a fiscalização, me adicou-se que aqueles indicadores de qualidade não foram efetivamente cumpridos, conforme previsto anteriormente. Portanto, a SFE, ao apurar a multa pelo descumprimento dos indicadores de continuidade, seguiu, e não poderia ter sido diferente, o rito e os critérios para a fixação de multas estabelecidos pela Resolução Normativa nº 63, e majorou-se o valor em 20%. Ao avaliar o pleito de parcelamento, observa o planejamento que a CEPISA cumpriu integramente o plano de investimento pactuado. Esse investimento, esperava-se, seriam aqueles necessários o suficiente para o cumprimento da segunda obrigação assumida pela concessionária ao pactuar o TAC, cumprimento das metas anuais dos indicadores de continuidade e distribuição de energia elétrica estabelecida para o ano 2012. Ao constatar que os recursos previstos, originalmente 22 milhões, seriam insuficientes para a realização do plano proposto, a CEPISA aportou aproximadamente 66%, 14 milhões a mais, de recursos. Portanto, é importante registrar que a Dispudora investiu valores superiores ao previsto do TAC. Entretanto, a fiscalização realizada, apesar de confirmar a total execução do plano de investimento, não confirmou nexo e causalidade entre o investimento previsto e redução esperada do indicador de continuidade, razão pela qual a SFF aplicou a multa no montante de 10 milhões, agravado em 20% em decorrência da previsão contínua do TAC. Para a obtenção de valor da multa, a SFF lançou mão dos procedimentos padronizados no cálculo de penalidade por violação dos padrões de indicadores coletivos de continuidade, DECFEC, aplicado de forma isonômica a todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica. Ora, se o regulamento prevê a possibilidade de parcelamento das multas aplicadas em frações praticadas, essas multas poderiam ser convertidas em TAC. E se esse TAC deve prever multa por seu descumprimento, não observo aqui a ausência de previsão legal para a concessão de parcelamento da multa aplicada uma vez que foi aplicada pela NEO, como previsto em regulamento, e nem tem a mesma natureza e fundamento das multas aplicadas com suporte na Resolução nº 63. Cabo destacar que uma vez que as obras foram executadas, não cabe penalidade, porém, ainda assim, os indicadores de qualidade não foram atendidos, cabendo sim, nesse caso, a penalidade por multa pelo seu descumprimento. Assim, opino pela impossibilidade do deferimento de parcelamento em 24 cotas mensais, por ausência de previsão regulamentar, e pela concessão do parcelamento de 12 cotas iguais mensais e sucessiva, conforme previsto na Resolução nº 63. Por fim, face ao enfrentamento do mérito de requerimento apresentado por essa referência, restou prejudicado o pedido de providência cautelar. Diante do exposto do que consta no processo 48.500, voto por coincido o requerimento de parcelamento de multa aplicada por descumprimento do TAC 07-2008, protocolado pela CEPISA em 29 de 12 de 2014, e no mérito da parcial provimento para conceder o parcelamento em 12 cotas mensais iguais e sucessivas, da penalidade de multa no valor de R$ 10.953.806,64, aplicada em decorrência dos cumprimentos indicadores de continuidade DEC e FEC no ano de 2012, pactuado no TAC 07-12-200-2012, firmado com a Companhia Energética do Piauí, CEPISA, e determinar que a suprência de regulação de serviços de transmissão apresenta em até 90 dias, data da publicação de decisão, proposta de aprimoramento da Resolução Normativa 333-2008, que considera explicitamente as possibilidades de parcelamento de multa aplicada e de recorrência dos cumprimentos parciais do TAC, e considera prejudicado o pedido de providência cautelar em fase do julgamento do mérito. É o voto. Em discussão? Aqui, talvez, aqui não seja a SRT, acho que é a SAF, a proposta, né, para fazer uma inclusão na normativa para prever o parcelamento do TAC. Ok. O que mais é com a SAF? A Resolução 363 é do TAC? Ela está passando por reforma. Você já tem até relator. Talvez fosse o caso de inserir essa discussão nesse processo. Não sei, é juroso o relator? Me parece que é jurosa. Da Resolução do TAC? É, ou... É juroso, né? É, eu lembro que era até do Julião, né? Isso, era do Julião, e acabou o mandato para o juroso. Essa questão do TAC está terminando, eu acredito que no começo do mês que vem, no meado do mês que vem, nós estamos colocando já de volta o resultado, tá? Talvez tivesse que... Teria que ver se entre as contribuições tem o parcelamento, se não teria que ver a hipótese de abrir um específico, ou reabrir esse pedaço. Mas não precisa reabrir, não. Isso daí é para favorecer, né? Eu acho que... E a redação é igual da M3, né? Até porque aqui é norma interna, né? É só de procedimento da SAF. Eu acho que seria, então, um caso de, eventualmente, incluir nessa norma que está em análise, né? Eu queria propor, né, Romeu, a SAF para que inclua, né? Inclua. É, viu, Reive? Propor a SAF que inclua nessa... Na revisão da norma, na aprimoramento da norma que está em fase final. Aí aqui, Reive, é um detalhe, mas talvez aqui, como você colocou, né, o parcelamento de dois meses, eu diria assim, adotando os mesmos procedimentos já contemplados para o parcelamento da multa. Porque lá tem toda uma regra, se ele atrasar, tem correção, não é isso? Então, podia propor a ideia do parcelamento, quer dizer, só aplicar o parcelamento do TAC e os mesmos procedimentos contemplados na norma já para o parcelamento da multa, não é isso? Que é essa a intenção, né? Quando você coloca em 12 meses, não em 24, como ele pediu. Exatamente. Tá. Ok. Então, em votação. Com o relator. Com o voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do requerimento de parcelamento de multa aplicado por descumprimento do TAC 7 de 2008, protocolado pela CEPISA, e no mérito da parcial provimento para conceder o parcelamento em 12 cotas mensais, nos termos do que já está definido para o parcelamento da multa, lá no normativo, iguais e sucessivo da penalidade de multa no valor de 10 milhões e 953 mil reais, aplicada em decorrência do descumprimento do indicador de continuidade DEC-FEC, no ano 2012, pactuados no TAC 7 de 2008, firmado com a CEPISA. E também determinar que a SAF inclua lá no processo que está em curso, lá sob a relatória do diretor jurosa, a proposta de parcelamento também de TAC. Próximo item. Bem, desculpa aí, prejudicar e considerar prejudicado o pedido de providência cautelar em face do julgamento do mérito. Próximo item. Próximo item. Obrigado.